Fala pessoal, voltamos com a continuação de Final Fantasy X A gente parou aqui no último vídeo, agora vamos em direção ao modo história Só seguir a setinha vermelha ali Ficamos muito tempo aqui já parado Fizemos muita coisa aqui também Se não me engano agora vai ter um boss, então aconselho fortemente a salvar Alto Evocadores do Lord Seymour, venham conosco Não temos nada para discutir com o Master Seymour Sim, então saia do nosso caminho O comando do Lord Seymour deve ser obedecido, vocês virão Alerto a vocês, o Master não precisa de vocês vivos O que é isso? Nossa senhora! Cara, esse maluco é muito forte. Nossa senhora! Cara, esse maluco é muito forte. 3.700 de ataque, isso é louco. Ah, errei, não acredito. É, usar o Rico só pra ganhar experiência Zila. O Dark Attack não vai pegar? Não vai até pegar não. É, o Aka tá difícil. É, chamar um Summonzinho porque... Bicho é forte. Bicho é forte. Bicho é forte. Bicho é forte. Dois ataques seguidos. Isso aí. Muito legal. Bicho é forte. Bicho é forte. Bicho é forte. Bicho é forte. Justiça forte. Vamos usar o overdrive né? Pelo menos tirou HP. É, mas ele ataca duas vezes seguidas E fica complicado Chama outro sumon aqui Tá todo mundo sem barra O barra multi tá com barra Então nós vamos usando Os outros primeiro Vamos chamar o Ixon Ver se eu consigo dar um Haste aqui Pior que não tem Haste Tandara 26 mil de HP ainda tem Oh, até que tirou um HPzinho legal É, fazer isso aqui de novo Não tem outra opção Se tinha 26 mil Se tinha 26 mil agora deve ter uns 20 Chamar a Shiva agora Cada um tirando um HPzinho Cada um tirando um HPzinho tá bom Nossa, mas... 24 mil Minha conta foi totalmente errada Minha conta foi totalmente errada É, vou usar isso aqui mesmo Ficar 20 mil Tchau 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 Vamos ver Vamos ver Vou testar isso aqui para ver Imune Vou chamar o Bahamute Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 13.000, show de bola É, não morre não, morre não Nossa, mas Sobrou sete, né Deixa eu botar pra ele voltar Chama ele de volta E aí o que eu faço aqui agora Dar um Armor Break E aí eu sumono agora só aqui com o Overdrive Da Iuna Que é isso, mandando o Overdrive da Iuna O Overdrive do Bahamut vai tá cheio E aí a gente mata ele agora Overkill 9.000 de XP, tá ótimo Não sei o que tem ali pra frente, tá salvada Salvada e curada, né Este não é o caminho, certo Este caminho leva ao fundo do vale Você sabe onde o caminho leva É, aqui tinha um save também Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 esse inimigo pessoal dependendo do olho que você bater você ganha um item ou você pode se ferrar se ele usar o self-destruction já era, vai morrer todo mundo então aconselho a fugir aqui não afeito o baúzinho não afeito Tchau, tchau. Aqui mais outro Talberd Prime. E aqui eu aconselho vocês a salvarem. Dá uma melhorada aí no Stair Grid, pessoal. E vamos adiante. Outro monstro guardo? É o não enviado. É você, não é Lady Ginnem? Perdoe-me. Eu era muito jovem. Não existe mais humanidade em você agora. Muito bem, então. Permita-me fazer minha última tarefa a você. Minha última como sua guardiã. Nossa, eu nem carreguei meus Somos. Cara, isso é bonito. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tem nada para roubar Está todo mundo com HP cheio, então deixa eu botar o Tidus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achiva! A CIDADE NO BRASIL Não há algum examination Até nos voltaram Um pouco mais Deixa eu voltar ela para não morrer Ahn... Summonar... deixa eu ver quem... Barra multi mesmo... Tudo bom que eu já encho a barra dele E aí 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 É isso aqui mesmo que eu vou usar Não Ahn... quase uso Aqui Pô Só aqui foi 10 mil É Vamos usar o V-Drive né Tá morrendo Tá morrendo mas ninguém sabe quando vai morrer E aí 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 Estranho Estranho Eu achei que seria mais triste de alguma forma Talvez eu esteja acostumada com despedidas Você está mais forte agora Você está mais forte agora Você está mais forte agora Waka Eu espero que você esteja certo Eu espero que você esteja certo Yuna O crente já está lá dentro Vá e faça o que deve fazer E aí E aí Pô Ninguém na APP E aí Guardando Antes de ir lá para frente pessoal Vamos para o lado E aí 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 Um balzinho Para pegar E aí E aí E aí E aí E aí Agora pode ir pra frente Vamos Isso O bicho está selado O bicho está selado Eu sou a lâmina da vingança Eles ousaram sussurrar meu nome Yojimbo Evocador, eu pergunto a você o que quer de mim Tem que escolher essa opção aqui pessoal Para derrotar mais poderosos inimigos Se você deseja minha força Deve pagar meu preço Faça sua oferta Eita Ele está pedindo 250 mil Então vamos oferecer a ele 125 mil E um Faça sua oferta Temos um acordo A gente vai oferecer pra ele 112 501 112 501 Temos um acordo Vamos oferecer pra ele 141 751 Vamos pagar agora 190 350 51 Adequado Você é meu cliente Doravante Minha espada guardará você Em sua jornada Evocador Conseguimos o Yojimbo Pegamos o troféu Obtei o Yojimbo Primeiro Samona Secreto do jogo Esse é aquele teleporte Do começo Agora que a gente já deu essa leve Desviada por uma boa causa Então vamos Voltar pro caminho normal Talvez Às vezes a Yuna ficava ali parada olhando para o horizonte. Eu finalmente entendi o porquê. Ela estava dizendo adeus aos lugares que nunca mais veria. Elas ruínas de Anarkandia. Devocador de Yuna e seus guardiões, saiam daqui agora mesmo. Gagazette é Terra Ronson, montanha sagrada de Evon. A montanha não suportará as pegadas dos infiéis. Inimigo de Evon é inimigo de Ronson, saiam traidores. Eu deixei de lá de Evon, eu não sigo mais os templos. Então você morrerá por essas palavras. Que seja. E Evon distorceu os ensinamentos e traiu a todos nós. Nada mais além de um bando de safados desgraçados. Não temos arrependimentos. Blasfêmos. Um evocador e seus guardiões. Lord Kelk Ronson, se me permite. Você também não deu as costas para Beverly? Mesmo assim você cuida dos Gagazette como Ronson. Não como Mester. Yuna fez a mesma coisa. Elder Kelk. Ancião Kelk. Deixe Biron rasgá-los em pedaços. Ninguém escapa, ninguém. Não, não vamos fugir. Vamos lutar e continuar. Vocês foram marcados como traidores. Mesmo assim lutará contra sim. Expulso nos templos, adiados pelo povo. E você ainda continua sua peregrinação? Tudo perdido pelo que você luta? Eu luto por Spira. As pessoas ansiam pela calma e eu posso dar a eles. É tudo o que eu posso dar. Defear a dor, acabar com a dor. Isso eu posso fazer. É o que eu posso fazer. Mesmo sacrificando a si mesmo. Ronson, os deixem passar. Evocador Yuna, sua vontade é mais forte que aço. Aço temperado, que mesmo o mais poderoso Ronson não pode dobrar. Yuna, nós curvamos a sua vontade. Agora vão. Os picos sagrados de Gagazette recebem vocês. Nós agradecemos a você. Pô, que legal. Tem mais um save point aqui, quem quiser salvar o jogo. Então vamos subir o monte aqui. Alto! Vocês não incomodaram bastante? Devocadores podem passar. Devocadores podem passar. Aguardiões podem passar. Kimari não passa. Kimari vergonha em mãos Ronson. Kimari esquece sua origem. Esquece seu povo. Esquece sua montanha. Pequeno Ronson. Fracote Ronson. Montanha odeia fracos, odeia pequenos. Se você vai subir. Então devo provar minha força. Acho que você vai ganhar. Não esqueça quem levou o seu chifre. Nunca esqueça. Kimari nunca derrotou o irmão Bira. Nunca ganhou. Desta vez eu ganho. Vou ganhar. Este é um assunto dos vossos. Kimari, problema. Bira rasgará você em pedaços. Chifrinho, chifrinho. É isso aí. Vocês se acham fortões. E vem de dois contra um. Tá certo. E vem de dois contra um. E vem de dois contra um. Doon. Será que dá pra aprender mais outra coisa? Agora acho que acabou. Não é muito bom, Kimari. Não é muito bom, Kimari. Ah, aqui ó. Ah, aqui ó. Mais outro ataque. Aprenderam. Só aqui a gente ganhou três ataques. Ah, tá. Ah... 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 Você ganha. Forte destaque Mari. Biran está feliz. Montanha Sagrada, Gagazet. Eu honro o nome do forte guerreiro que derrotou Biran. Lembre sempre, Gagazet, seu nome é Kimari. Montanha Sagrada e Força, Kimari. Kimari pode passar. Evocadora. Nós, Ronson, vamos parar perseguidores dos templos. Verdade? Castigo por quebrar a chifre de Kimari tempos atrás. Vamos esmagar inimigos que seguirem vocês. Kimari esmague inimigos à sua frente. Você é a mais fortuna evocadora. Eu agradeço. Ronson vai deixar sua estátua mais brilhante. Obrigado. Mas eu temo que ninguém faça uma estátua para uma traidora como eu. Então Ronson fará uma. Com grande chifre na cabeça. Isto seria maravilhoso. É, e conseguimos respeito dos gols. Eu queria ver a estátua de Yuna também, mas queria vê-la. Com a Yuna ao meu lado. Aqui tem um baúzinho semi-secreto. Vinte mil guião. Convocador Yuna! Convocador Yuna! Convocador Yuna. O que foi desta vez? O que é isso? 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 Aqui mais um baúzinho secreto Estas marcas são os tomos dos evocadores e guardiões falharam Aqui em cima tem mais uma esfera que o Jet deixou Olá Yuna, espero que você esteja bem Pergunte-me qual idade você está, agora que está assistindo essa esfera Você deve estar muito linda, como sua mãe Eu queria poder ver você Oh, a propósito Jett e Auro mandam seus cumprimentos Até agora nossa jornada tem sido muito divertida É claro, uma jornada difícil, mas não tenho arrependimentos Este é o caminho que escolhi Yuna Yuna, quando você crescer terá que encontrar seu próprio caminho Faça o que der fazer e o caminho que quiser fazer Portas sempre abrirão para aqueles que fazem Escute bem Escute bem, Yuna O futuro é seu para fazer Viva o caminho que quiser Não importa o caminho que será, você tem o apoio do seu pai Yuna Eu sempre estarei com você Lembrancinha do pai da Yuna Lembrancinha do pai da Yuna E Auro aprendeu o overdrive Bom Evocadores que morreram aqui Não foram enviados para o plano distante Por que não? Quem enviaria eles? Eles morreram sozinhos Isso significa Muitos se tornaram monstros E eles podem querer a companhia de Yuna Bem, Yuna ficará bem Você está certo Subindo aqui tem um baú escondido Muitos 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 Nos encontramos antes Certo? Está vendendo hoje? Estou trocando Estou trocando um negócio do meu irmão Você conheceu ele Eu acho O AK-23 O AK-23 O AK-23 Meu irmão Meu irmão queria vir ajudar a lei de Yuna Mas o templo o prendeu para ajudar traidores Eles o prenderam por causa de nós Ele não se arrependeu Na verdade ele me disse Antes de o levarem Não se preocupe comigo Vai te dar a lei de Yuna Mas por que seu irmão fez isso por nós? Bem Ei, esta não é uma hora Não é hora para começar Nosso acordo já foi feito Bem vindo a loja O AK Eu farei minhas orações para seu irmão Ele fará o mesmo para você, Lady Yuna Muito obrigado Como é dizendo Aqui tem dois baús secretos Subindo aqui agora Subindo aqui agora Deve ter sido difícil Então é isso ai pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu, fui!